Música Audiência, debate e licitação do transporte público. Projeto de lei que cria o programa Mundo Digital nas escolas da rede municipal é aprovado. Situação do cemitério Jardim Saudade é discutida em reunião. Piso Nacional da Enfermagem é tema de audiência pública. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Na sessão plenária realizada no dia 8 de agosto, os vereadores aprovaram três projetos de lei. Entre essas matérias está a criação de programa que propõe discutir nas escolas o risco do uso da internet pelas crianças. Em votação nominal, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei que cria o programa Mundo Digital nas escolas da rede municipal. Esse projeto propõe discutir no âmbito escolar os riscos do uso da internet e assim auxiliar na segurança das crianças. Temas como crimes cibernéticos, fake news, reputação online e até busca de emprego estão previstos para serem abordados nas disciplinas da grade curricular. Pois meio do uso de plataformas digitais, muito se fala em inclusão digital. Mas nossas crianças estão preparadas para o vasto mundo que elas possuem na palma de sua mão? Quando os pais alertam para os perigos da internet são ouvidos e essa informação viesse também do professor. Debater o tema em sala de aula e trocar experiências com os colegas, expor os medos e preocupações passam a ser fundamental à formação dos jovens, já que hoje o universo que estão inseridos na mescla entre o virtual e o real. A educação digital passa a ser um passo fundamental à formação dos jovens para o preparo de cidadãos capazes de conviver nesse mundo e compreender seus riscos, desafios e oportunidades fazendo o uso adequado de cada um deles. Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que considera de utilidade pública municipal a organização não governamental, Centro Cultural de Candomblé e Lê-Ace-Omin-Orum-Oiá. Ela foi inaugurada em 2013, sendo a primeira casa de Candomblé do centro do estado do Rio Grande do Sul. Está localizada na periferia da cidade, no bairro João Goulart, próximo à Vila Chirmes, zona leste da cidade. E ao lado de uma ocupação, uma comunidade que luta pelos direitos à moradia, enfim, também pelas questões sociais. Ela também tem a finalidade de dar solidariedade e ajuda mútua, que muitas vezes a comunidade é necessitada. É um espaço que cumpre uma função social muito importante na promoção da justiça social. Os vereadores também aprovaram um projeto de lei que denomina de José Ferreira Carvalho a popularmente conhecida Rua 20, localizada entre a Rua Robinson Flores e a Rua Érico Veríssimo, lá no bairro Camobi. Esse projeto é de autoria do vereador Admar Poçobon. A Comissão de Orçamento e Finanças está preparando um manual para edição de emendas impositivas. Esse material tem o objetivo de facilitar a destinação de verbas no orçamento do município a entidades que necessitem de apoio financeiro. No dia 8 de agosto, o colegiado esteve reunido para essa e outras deliberações. Na última reunião da COF, foi distribuído o projeto do Executivo Municipal que trata sobre o Polo Histórico, Cultural, Turístico, Gastronômico e de Lazer da Vila Belga. A matéria terá como relator o vereador Manuel Batik. O presidente do colegiado explica o porquê o projeto passa pela Comissão de Orçamento e Finanças. Ele passa pela COF porque ele mexe com incentivos, mexe com algumas coisas que são especificamente da área financeira. E na verdade é um projeto que tem apenas dois artigos, mas ele trata de um projeto muito mais amplo, modificando de forma substancial. Então é necessário que ele passe pelas finanças. O presidente da Comissão Permanente destaca os assuntos que serão debatidos no segundo semestre de 2023. O presidente do colegiado destaca que um dos principais debates será sobre o Manual das Emendas Impositivas. O presidente da COF acredita que ela será entregue no começo do mês de setembro. Nós temos pela frente agora a necessidade de enviar para a gráfica o Manual das Emendas Impositivas. Tratamos disso inclusive hoje e esse manual está em fase final de preparação pela assessoria do vereador Tobias, que ficou responsável por isso. E era ele, o vereador Tobias e o vereador Pablo, os dois eram os responsáveis por aquela análise naquela oportunidade. E queremos que no início de setembro ele esteja amplamente disponível para a comunidade de Santa Maria para que dessa forma, quando o projeto do orçamento anual vier para cá no final de outubro, a gente já esteja bastante adiantado no trabalho que nós devemos fazer, porque aquela correria de final de ano, o orçamento precisa ir para a prefeitura, as emendas precisam ser analisadas, serão muitas emendas, a gente evite isso de forma que as coisas saiam muito mais redondas. Esse é o nosso objetivo. Como você avalia o transporte público de Santa Maria? No dia 9 de agosto, uma audiência pública realizada aqui na Casa Legislativa debateu o novo processo licitatório do transporte público, com a presença do Ministério Público e do Executivo Municipal. Antes desse evento, nós fomos às ruas ouvir o que a população acha sobre o serviço que é prestado aqui em Santa Maria. Veja na reportagem. Eu acho que a qualidade está meio baixa, né? Está bem baixinha a qualidade dos ônibus e poderia melhorar um pouquinho. Principalmente no fim de semana. Eu, Marulay Camovim, vou pegar o ônibus. O Carlos Gomes não tem mais. Não sei o que eles fizeram. Agora é ter que pegar, fazer uma baita volta e ir lá na base e depois voltar. Eu acredito que tem que mudar várias coisas. A princípio, as paradas de ônibus, a cobertura delas, a estrutura, elas oferecem muito pouco para a gente aqui, dias de chuva. Eu acredito que hoje a TU está oferecendo um serviço que é bem defasado pela questão de os ônibus serem muito antigênicos. A passagem é uma passagem bem cara. Esses ônibus já estão manjados, acho que está na hora de mudar. entrar com a licitação, botar uns carros novos, mais modernos. Como você viu, o Câmara Notícias foi às ruas de Santa Maria para saber o que a população acha sobre o atual serviço que é ofertado pela Associação de Transportes Urbanos. E no último dia 9 de agosto, o plenário da Casa Legislativa recebeu audiência pública realizada pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, que debateu sobre um novo processo licitatório no transporte coletivo municipal. O secretário municipal de mobilidade urbana, Orion Ponce, explica sobre o tema da temática tratada na audiência pública. O transporte público, na verdade, hoje é um assunto debatido no mundo inteiro, no Brasil intensamente, né? Porque foi um dos sistemas que foi mais afetado durante a pandemia e é um serviço essencial à população, principalmente aquela população mais carente. Hoje nós estaremos aqui finalizando todo aquele debate público que nós já fizemos no curso deste processo, porque já realizamos 12 reuniões comunitárias, ouvindo intimamente a comunidade por comunidade, as suas necessidades, todos aqueles apontamentos extremamente necessários para a gente fazer a sintonia fina, até então para remeter esse processo ao Tribunal de Contas. O secretário destaca que melhorias e atualizações sobre o atual sistema foram debatidos com a comunidade, que levou as suas demandas para a Secretaria Municipal. Nós analisamos todos os detalhes, fazendo pesquisas nas comunidades, analisando todo o cenário mundial sobre transporte coletivo e a partir dali geramos diagnósticos que é exatamente o que nós apontamos aqui. Necessidade de terminais, necessidade de novas tecnologias, tanto na questão de créditos, embarques, né? Uma delas, por exemplo, é exatamente o que você falou. Nós queremos que o sistema de embarque de transporte coletivo aceite todos os cartões, cartão de crédito, cartão de débito, cartão da ATU, né? Então, diversificar isso porque a tecnologia está aí batendo a nossa porta. Sistemas de segurança, um aplicativo mais eficiente para nos dar o tempo real de atracamento do veículo dentro da parada do transporte e aí outros tantos que vão ser embarcados. Por exemplo, centro de controle operacional, as pessoas até então não tinham uma referência de onde encaminhar as suas reclamações, as suas propostas, as suas sugestões e hoje nós vamos ter um controle geral, uma gestão compartilhada do sistema de transporte coletivo que vai ficar aí para as próximas gerações. A promotora pública, Gianni Saad, participou da audiência e destacou que o Ministério Público já debate sobre a necessidade de uma nova licitação há vários anos. O Ministério Público, desde 2010, está nessa luta para termos finalmente a licitação do transporte público em Santa Maria que trará economicidade, modernidade da gestão, a competitividade da natureza do ser humano promover melhoras no serviço. Então, é uma luta antiga do Ministério Público a qual, desde 2019, estamos intensificando. A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais voltou a debater a situação da infraestrutura do cemitério Jardim Saudade, localizado no bairro Caturrita. Desta vez, além da comunidade que já havia participado de reunião anterior, o Procurador-Geral do Município, Guilherme Cortês, e o Secretário de Município de Infraestrutura, Wagner da Rosa, também estiveram presentes na plenária. Os moradores do bairro Caturrita solicitam o cercamento do cemitério para evitar situações de depredação e de violência. Eu estou péssimo, péssimo. É sujeira, é roubo, é cavalo, galinha. Há 30 anos que eu passo lá, que eu passo ali por dentro do cemitério e ando ali, tem tumbo com 30 anos ali, do mesmo jeito. Nunca foi mexido, não sei se tem dono, se não tem. Nós reivindicamos por causa que eles estão abertos. Todo mundo entra, tem 5, 6 bairros do dia e noite lá, que não fazem nada. E tudo aberto, tem roubo lá, as janelinhas que a gente bota nos tumbo, dá mais ou menos R$ 500, R$ 600. Bota hoje, bota de manhã, às vezes de tarde já não está mais lá. E não aparece ninguém. Ninguém viu, ninguém sabe. Mas sempre está cheio de gente lá. E vaso, roubo, tumbo quebrado, briga, dá lá. Então, tudo isso aí. Então, céu aberto assim, cobrar, eles sabem cobrar a taxa, a mensalidade. Agora, cuidar, eu não cuido. O vereador Danclar, Jesus Rossato, destaca as más condições do cemitério, mas acredita que o Poder Executivo vai fazer melhorias no local. O cemitério Jardim da Saudade, realmente, ele está bem atirado, na verdade. Virou um depósito de lixo, pessoas de outras crenças, eu utilizo para aquele espaço, drogadição, animais. Então, com a vinda aqui dos secretários, aqui para a nossa Comissão de Políticas Públicas, do Wagner e do Guilherme, e com a comunidade, acho que se avançou bastante, já começou uma limpeza. Existe também essa proposta ali no futuro, de fechar o cemitério com carneiras lá, e a gente tem esperança que também vai ser colocada iluminação e câmaras. No futuro, temos a esperança que realmente, com essa proposta que nós provocamos no Executivo, teremos, pelo menos, uma perspectiva de cuidar melhor desse espaço público e cuidar também melhor daqueles pessoas que foram tão caras para nós e para a comunidade, que nós somos enterrados. O secretário argumenta que algumas ações já foram realizadas no local e projeta outras melhorias na infraestrutura do cemitério Jardim da Saudade. Já estamos, a gente já aperfeiçoou até mesmo a parte de limpeza, manutenção interna do cemitério. Ontem eu tive o prazer de receber já a licença para nós poder fazer algumas benfeitorias na área interna também do cemitério. Estamos com o processo em andamento para fazer a compra de carneiras, que são aqueles sepultamentos, aqueles jazigos, de forma de gavetas. Então, nós fecharemos grande parte do cemitério com aquelas gavetas, que vai oportunizar mais espaço para sepultamentos e aonde não for contemplar, nós faremos muros, cercas, enfim, colocando portões, colocando vigia, colocando monitoramento, até vídeo monitoramento. Então, a nossa ideia é deixar o cemitério Jardim da Saudade, na Catuíta, igual ou o mais parecido possível com o cemitério ecumênico. Conforme o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Santa Maria, as pessoas que queiram denunciar alguma irregularidade ocorrida nos cemitérios do município podem fazer por dois canais. através da ouvidoria do Poder Executivo ou, então, entrando em contato diretamente com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Os canais estão aí na tela. E depois do intervalo, você vai ver. Piso Nacional da Enfermagem é tema de audiência pública. Atividades culturais gratuitas estão previstas no Mês da Cultura. Nós já voltamos. O Movimento Nacional pela Vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Fique atento às datas. Todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários devem tomar a vacina. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas. E deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Voltamos com o Câmara Notícias. Entre as atribuições das comissões permanentes da Casa Legislativa, está a análise de projetos de lei. Na reunião ordinária da última semana da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, os vereadores apreciaram dois pareceres. Esses dois pareceres foram aprovados. A vereadora Roberta Leitão analisou o projeto de lei que institui no município de Santa Maria o mês Maio Laranja, de autoria da vereadora Hélène Cabral. Já o vereador Admar Pozzobon, matéria que proíbe a utilização de verbas públicas em materiais que promovam a sexualização de crianças. Essa proposição é de autoria da vereadora Roberta Leitão. Os dois projetos de lei receberam parecer para a normal tramitação. A nomeação de professores de espanhol aprovados no último concurso público realizado pela Prefeitura Municipal foi tema de reunião da Comissão Permanente de Educação. A comissão recebeu três professoras da disciplina de língua espanhola, aprovadas no concurso público realizado em 2021. As profissionais destacaram a importância em ofertar a disciplina na grade curricular das escolas municipais. Nós sabemos que já existe um movimento para que a documentação, a burocracia seja concluída e que a grade curricular, então, faça os ajustes para que a oferta da língua espanhola, do ensino de espanhol tão importante na nossa região, no nosso contexto e no contexto brasileiro como um todo, aconteça no nosso município. Uma vez que nós temos já muitos municípios vizinhos que já implementaram o espanhol e nós estamos, assim, buscando que isso aconteça pela valorização do espanhol, pela valorização do ensino. A presidente da comissão destaca que será convocada com servidora aprovada no último concurso e a superintendente pedagógica da Secretaria Municipal de Educação para debater sobre a inclusão na disciplina na grade curricular das escolas. Vamos convidar a Secretaria de Educação para vir até a nossa próxima reunião da Comissão de Educação exatamente para ver quais os passos que a Secretaria de Educação está tomando para implementar na matriz curricular a disciplina de espanhol, já que existe uma lei federal que obriga a oferta da disciplina, mas de uma maneira optativa, mas enquanto não tiver na matriz curricular, não poderá ser ofertado. Através do concurso, já foi nomeada uma professora. Essa professora hoje está na Secretaria de Educação exatamente para esse propósito, fazer o estudo da implementação na matriz curricular do município, da disciplina de espanhol, já que vários municípios já tem, inclusive no Estado. Já é normal, já é corriqueiro ter a oferta dentro das nossas escolas estaduais, até porque houve aquela campanha do Fica Espanhol. Então, Santa Maria está faltando apenas implementar. Na sessão plenária do dia 10 de agosto, o Poder Legislativo aprovou dois projetos de lei. Confira agora na reportagem de Matheus Azevedo. Entre as matérias aprovadas está o projeto que dispõe sobre a utilização do cordão de girassol como instrumento auxiliar para a identificação da pessoa com deficiência oculta no município de Santa Maria. O proponente da matéria explica o projeto. É indiscutível que nacionalmente o cordão de girassol representa as deficiências ocultas. É por isso que agora, em âmbito municipal, iremos, através do voto dos colegas, aprovar uma normatização quanto ao seu uso. Primeiramente, é preciso dizer que as deficiências ocultas são aquelas que podem não ser percebidas de imediato. É o caso da surdez, do autismo, das deficiências conectivas, entre outras. O projeto que apresentei e que conto com o voto dos senhores e das senhoras é de todas e de todos para aprovar o seguinte. A utilização do cordão de girassol torna-se símbolo para a identificação da pessoa com deficiência oculta no âmbito do município de Santa Maria. Artigo 2º, o cordão de girassol de que trata o artigo 1º desta lei deverá ser de cor verde, estampado de girassol de cor amarela. Artigo 3º, para os efeitos desta lei, entende-se por pessoa com deficiência oculta aquela que conforme laudo ou atestado médico possui impedimento de longo prazo de natureza mental, intelectual ou sensorial que possa impossibilitar sua participação plena e efetiva na sociedade quanto em igualdade de condições com os demais. Artigo 4º, por meio do uso do cordão de girassol a pessoa com deficiência oculta terá assegurados os direitos à atenção especial e atendimento prioritário e humanizado. Para os devidos efeitos do disposto do caput deste artigo, as repartições públicas, as empresas prestadoras de serviços públicos e os estabelecimentos privados deverão oferecer atendimento prioritário e serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado de imediato a pessoa com deficiência oculta que esteja portando o cordão de girassol. O outro projeto aprovado também é de autoria do vereador Adhemar Pozzobon e denomina de Eva Pereira da Silva rua localizada na Coab Fernando Ferrari, no bairro Camobi. No dia 14 de agosto, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente promove audiência pública para debater o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem aos profissionais do município. Essa plenária está marcada para começar às 6 da tarde no plenário Coronel Valença. A audiência será transmitida ao vivo pela TV Câmara. O Mês da Cultura segue com ampla programação aqui em Santa Maria. E lá do Arquivo Histórico Municipal, o nosso repórter Luan Santos nos traz mais informações sobre essas atividades. Oi, Luan! Olá, Camila, e a todos que acompanham o Câmara Notícias. No próximo dia 12 de agosto, é celebrado o Dia Nacional da Arte. E aqui em Santa Maria, no mês de agosto, é o Mês da Cultura, que teve iniciativa no projeto de lei no ano de 1997. E a Prefeitura Municipal de Santa Maria, por meia da Secretaria Municipal de Cultura, irá realizar uma série de atividades neste mês em toda a cidade. E duas delas acontecem aqui no Arquivo Histórico Municipal. A primeira é uma exposição, um olhar sobre a Santa Maria da década de 1970 até o ano de 2000. A entrada é franca, e a população pode conferir nos horários, das 8h da manhã ao meio-dia, e da 1h da tarde às 4h da tarde, de segunda à sexta-feira. Outro evento que acontece aqui no Arquivo Histórico é a mostra da exibição da websérie Memória Viva do Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria. A série tem cerca de 40 minutos, e quem quiser acompanhar pode agendar a visita aqui no Arquivo Histórico, pelo telefone 3174-1560, 3174-1560, e também pelo e-mail arquivohistoricosm.gmail.com. Escolas, faculdades, a população em geral pode agendar para ver a sessão dessa websérie. Lembrando que cada sessão tem no mínimo 10 pessoas para poder ter a sessão. Então fica aí o registro desse importante evento que vai acontecer aqui no Arquivo Histórico, que passando para você o endereço que fica aqui na Rua Apel, número 900, no bairro Nossa Senhora de Fátima. E o horário de funcionamento é das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Então fica esse registro desse Mês da Cultura aqui em Santa Maria. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada, Luan! E se você quiser conferir a programação completa do Mês da Cultura, é só acessar o site da Prefeitura Municipal. Anote o endereço www.santamaria.rs.gov.br E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. Acompanhe agora imagens da Biblioteca Pública Municipal feitas pelo cinegrafista Jorge Luiz. TV Câmara, a tela da cidadania. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti